Olá, olá, povo de Saturno! Olá, olá, povo de Saturno! Tô olhando pra câmera certa? Não sei. O meu nome é Natalia Adler, eu sou a fada de Saturno e hoje eu trago pra vocês um presente muito especial. A gente sabe que... Não, eu sei. Alguns sabem. Você vai saber agora. Vocês sabem que eu... De novo, Natalia. Quem me conhece sabe que eu não sou apaixonada pelos benefícios da escrita criativa, pela pluralidade de de formas de se expressar através da nossa palavra escrita e como que isso realmente transforma a nossa vida. E eu acredito que é um poder que a gente precisa conhecer dentro de nós, porque é a forma que a gente tem de deixar registrado o que a gente sente, o que a gente pensa, as nossas ideias. É a melhor forma que a gente tem de realmente desenvolver qualquer projeto que seja. E quando vem fim de ano, a gente tem uma expectativa muito grande de que tudo vai ser resolvido no dia primeiro de janeiro. E eu queria falar pra vocês que a madrugada que resolve todas as coisas é aquela que vence. Tipo, a mussarela na geladeira, sabe? Que fala, vai indo até dia 14 de dezembro. Então na madrugada do dia 13 para o 14, aquela mussarela é recebida por vários duendes do fungo e se transforma em bolor e você não deve mais comer essa mussarela. A não ser que você queira fazer ela passar por gorgonzola. Por que eu tô falando isso? Por que isso é importante? Porque os nossos problemas simplesmente não conquistam sua solução só porque virou o ano. A culpa não é a do ano. A gente tem que falar, nossa 2020 já chega, né? Nossa 2019 já deu. É só um número, sabe? E é o que a gente escolhe fazer nos 365 dias que a gente tem que fazer a diferença. E pra isso, como eu acredito muito no potencial curativo e no potencial transformador da nossa palavra, eu trouxe pra vocês de presente que tá aqui no link da descrição desse vídeo. Olha que coisa linda, gente. É um mostrar aqui. É um journal, cara. Eu fiz isso aqui com o maior carinho pra vocês. E pra quem não sabe, journal é como se fosse o equivalente a um diário em inglês. E a proposta dele normalmente tem algum direcionamento, né? Não necessariamente você falar o que você fez no dia. Você pode falar o que você sentiu no dia. Você pode fazer um journal da sua alimentação pra você mapear que horário você tá comendo o que pra você, de repente, fazer uma reeducação alimentar. Você pode fazer um journal das suas ideias. Você pode fazer um journal dos seus sentimentos. Eu tenho um que eu compartilho com a minha psicóloga. E você também pode fazer esse journal aqui, que é a proposta de você organizar o seu coração e a sua mente pra você realmente começar um novo hoje e um novo amanhã. Não necessariamente um novo ano, mas com um direcionamento que concorda mais com aquilo que tá no seu coração, com aquilo que você quer pra sua vida. Você vai poder fazer o download, né? Desse journal aqui maravilhoso. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui das páginas. Eu imprimi numa papelaria aqui do lado da minha casa, que tem uma impressão boa, porque ele tem, gente, páginas coloridas. Que é justamente pra você poder recortar e colar no caderninho e fazer aqui uma bela montagem de tudo que tá na sua imaginação pra você poder se expressar com toda a alegria do universo. E eu tô fazendo esse vlog porque eu quero dividir com vocês. Eu ainda não respondi essas perguntas, eu ainda não recortei nada e eu queria muito que a gente pudesse compartilhar esse momento. Então, enquanto eu vou respondendo aqui, eu vou mostrando pra vocês e a gente vai trocando essa figurinha. Combinado? Então, se você já chegou a esse ponto desse vídeo e você ainda não se inscreveu no canal, ainda não curtiu esse vídeo, esse é o momento. Então, vem comigo pra gente colocar as minhas ideias em ordem, que eu não sei o que vai sair daqui. E aí, peguei meu caderninho. Eu tenho um caderninho só com folha de aquarelo. Eu vou fazer a colagem nele aqui. Olha, ele é super bonitinho, de capa dura. Adoro. Mandei fazer, tá? Não sei onde é que comprar não. Como diz aqui, vamos colocar o coração e a energia nas palavras. Qual que é o material necessário? Você vai precisar de canetas coloridas diversas. Tem aqui um monte de marca página, né? Porque quem escreve adora abrir e fala os negócios. Tem umas canetas coloridas. Nossa, tem muita coisa. Olha quanta coisa tem. É material escolar, gente. E um monte de caneta. Vamos precisar também de uma tesoura, eventualmente. Agora eu vou escolher uma caneta pra poder escrever no journal. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou escrever com essa caneta aqui, gente. Essa caneta apaga com essa bundinha aqui. Isso é mágico. Já vou separar. Vou separar essa rosa aqui também, porque eu acho bonita. E as outras coloridas eu vou deixar aqui porque não sei se deu pra reparar, mas minha mesa é pequena. Um outro material que também você pode precisar é a colinha, né? Então já tem cola e tesoura sem ponta aqui do lado. Separei aqui também minhas washi tapes, né? Eu tenho várias washi tapes bonitinhas. Tem um grampeador aqui, caso eu precise. Então eu já vou deixar aqui nessa caixinha. E nessa outra aqui, eu tenho essa cartela de adesivos de gato, porque eu comprei por impulso, que eu não podia ter quando era criança que era caro. Hoje em dia continua caro, mas eu pelo menos consigo gastar 10 reais nisso aqui que meus pais não deixavam. E eu tenho aqui também uns papéis de scrapbook, tem umas coisinhas assim de linha, uns negocinhos extremamente minúsculos, olha, pra gente colar em algum lugar, ou então fazer sujeiro, não sei. Mas a primeira página... Primeira página? Não. A primeira parte não é a colagem ainda. Então a primeira parte é... Vou até separar o que é de recortar e colar. Vou botar aqui no cantinho também pra usar daqui a pouco. Pronto. Então a primeira parte é como se fosse um caderninho. Então eu vou vir aqui pra primeira parte, que tá dizendo aqui, olha, responda sem pressa e sem medo. Quais coisas que fazem você sentir-se viva e como eu posso incluí-las com mais frequência? Cara, isso é uma reflexão interessante. O que que me faz sentir viva? Embarcar no avião. Adoro, gente. Nossa, a sensação de que você vai chegar no lugar e você não vai reconhecer porra nenhuma. Acho maravilhoso. Apaixonada por esse chocolate. Normalmente eu como quando eu tô no avião, né? Porque eu já tô gastando dinheiro pra lugar pra direito. Ver os amigos. Coisa que eu fiz muito, extremamente pouquíssima esse ano, se não quase nada. Vou colocar aqui namorar porque, né, acho que é a única coisa que é de graça e que faz a gente se sentir viva e que a gente pode fazer com frequência feliz. Adoro da palestra. Nossa, eu adoro quando me chamam pra um palco e eu tô com aquele friozinho na barriga e eu consigo falar com centenas de pessoas. Nossa, eu amo. Então eu vou colocar aqui e falar em público. Montanha russa, óbvio. Shows que eu não sei quando eu vou no novo de novo. Vamos lá. Acho que tá bom. Se eu devo lembrar de mais coisas, depois eu coloco. O que eu tenho agora que eu costumava sonhar em conquistar no passado? Isso é legal, né, gente? Às vezes fica tão focado naquilo que a gente ainda quer que a gente não percebe aquilo que a gente já conquistou e a gente se sente um fracasso por besteira, porque a gente tá conquistando. Só que as paradas acontecem aos poucos. Então eu vou colocar aqui minha casa, né? Que hoje em dia eu moro com meu marido, eu queria isso tanto tempo na minha vida. Eu sempre quis ter um quarto só pra mim, porque eu dividia o quarto com o irmão mais velho. Então eu imagino que é uma menina dividindo o quarto com o irmão mais velho. Então eu tenho o meu quarto também, é uma conquista diferente. A Natália é de 10 anos dentro de mim, tá muito feliz. Se bem que eu continuo dividindo o quarto com o menino. Um trabalho que eu amo. Conexão real com as minhas... Não gosto de falar seguidoras, não, porque é muito mais do que isso, sabe? É como se fosse uma relação de amizade. Conexão real com o povo de Saturno. Um passaporte carimbado. O dia tá um pouquinho mais carimbado, mas eu tô extremamente feliz por ter conseguido realizar esse sonho. Então vamos passar pra próxima pergunta. 10 coisas que amam sobre mim. Ai, gente, que vergonhinha. Deixa eu pensar aqui. Eu amo minha forma de raciocinar porque eu me acho deliciosamente maluca. Então eu vou botar assim, forma de pensar, raciocinar, né? Pensar é você pensar, raciocinar é você colocar o pensamento pra funcionar. Tem diferença. Então eu gosto das minhas formas de raciocinar, eu gosto do meu otimismo, meu gosto pra roupas, minha coragem, extremamente corajosa. Medrosa também, mas a gente sempre tem que lembrar de que coragem não é a ausência do meu. é a percepção dele e a gente permitir que ele não tome controle das nossas ações. Então você ter coragem é você ter domínio sobre o seu próprio medo. Então eu me considero uma pessoa extremamente corajosa, apesar de eu sentir medo constante todos os dias da minha vida ao longo do dia. Isso não me para, né? O meu medo não me paralisa, que é esse que é o problema do medo. Na verdade isso até é nível instintivo, sabe? Se você tá na savana e você ouve um rugido, o seu primeiro instinto é ficar parado. E é a sua coragem que tem que fazer você raciocinar por cima do seu medo pra você falar, não, peraí, isso aqui eu tenho que fazer uma coisa diferente. Então já temos uma, duas, três, já temos quatro, tem que ser dez. Deus do céu, vamos lá. O que mais que eu amo sobre mim? Eu amo as pessoas que eu conquistei, porque pra mim isso quer dizer muito de quem eu sou, sabe? Eu ter a admiração de fulano quer dizer muito sobre mim. Então é aquele diga-me com quem andas que direi quem é esse. Então eu tenho muito orgulho dos meus amigos, é uma coisa que eu gosto sobre mim, é quem eu tenho. Posso colocar meu gosto literário, né? Eu adoro ser uma pessoa sarcástica e debochada, por mais que isso não seja um traço de personalidade que possa se manifestar em qualquer ciclo de pessoas, mas eu amo isso sobre mim e foda-se. Claro que nunca faltando com respeito com o próximo, normalmente é mais sobre reflexões livres, né? Então, de boassa. Eu amo minha conexão com o universo, amo minhas tatuagens, e eu também amo quem eu vejo quando me olho no espelho, né? Eu sou muito contente comigo, no geral. Por dentro, por fora. Então eu vou falar que eu amo o meu reflexo. Em quais maneiras eu posso me colocar em primeiro lugar e fazer o que é melhor para a minha? Pra mim é tudo uma questão de planejamento. Simples assim. Não tem nem como entrar nesse mérito agora, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, porque planejamento é um assunto que é comprido. Agora vamos aqui para esse bloco falando sobre 2021, né? Quais são as minhas prioridades para os próximos meses. Eu vou voltar a estudar inglês na parte escrita, porque eu já tenho influência nas outras áreas, e eu quero escrever com mais influência, porque eu ainda cometo uns errinhos de verbo e coisa e tal. Estudar inglês. Vou lançar a próxima antologia de Saturno! Vai começar em fevereiro as inscrições, então... Antologia fantástica. Falar só sobre fantasia. Cara, o primeiro semestre inteiro vai ser só mergulhando no mundo da fantasia, e eu tô muito ansiosa porque vai ser maravilhoso. Quero acertar a minha rotina de leitura e de estudo. Manter, né? Quero manter uma rotina não só de leitura e de estudo, mas também de trabalho e de lazer, né? Porque eu preciso encontrar um tempo mais saudável para eu poder descansar sem estar pensando no trabalho, e eu também preciso trabalhar sem estar pensando no descanso. Então isso é uma coisa que eu realmente tô tentando organizar, é um desafio diário. Sei que tem dia que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. O que eu quero aprender em 2021 que vai ajudar a minha carreira? Estudar inglês, que nem eu já falei. E eu acho que não tem uma coisa específica, sabe? Eu acho que tudo que eu posso ir aprendendo, eu vou aprendendo. Mas especificamente eu vou botar só o inglês. E o que eu quero aprender em 2021 que vai me ajudar a minha vida pessoal? Cara, eu gostaria muito de me dedicar mais ao violão e à flauta. Então vou colocar aqui. Será que eu consigo? Eu tenho uma rotina de violão, flauta... Desenho? Não que eu não sei desenhar, mas eu adoro colorir. Então talvez colorir... Acho que tá bom, né? Se eu conseguir fazer um dos três já tá ótimo. Tô preenchidinho. Estamos agora na última parte escrita que diz... Agora vamos mais fundo. Gosto. Hoje eu vejo abundância na minha vida. Eu vejo no meu lar, nos olhares da minha família, na minha cozinha, porque tem comida, né? Só isso já é abundância, né? A gente tá na terra. No armário. Uma amiga minha, a Alexia, ela até fez um questionamento que era... O que é que te falta e o que é que te farta? E realmente é uma coisa que faz a gente pensar, porque a gente tem tanta coisa em abundância que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas eu tento focar mais naquilo que eu tenho, né? Sem desmerecer a minha ambição pro futuro, porque senão a gente fica estagnado. Mas eu realmente, eu valorizo muito tudo que eu tenho. Dá pra botar aqui tudo. Qual é a minha linguagem do amor? Como eu demonstro esse sentimento? Eu não demonstro respondendo mensagem rápido, porque não esperam isso de mim. Mas eu demonstro com presentes. Adoro dar presentes. Eu falo também. Oferecendo ajuda. Dando comida. Gosto de dar comida pras pessoas. Quais são meus hábitos ideais? Ixi! Meu hábito ideal é meditar na frente da praia, ou então no pico de uma montanha todo santo dia, e passar o resto do dia, sei lá, alimentando coelhos. Ou pandas de mamadeira. Mas enfim, foca, Natália. Meus hábitos ideais envolvem mindfulness. Que pode ser meditar, mas o momento de mindfulness pode ser isso, cara. Agora eu tô só colorindo, tô focando só no colorir, tô focando só numa parada. Então eu gosto muito de praticar atenção plena, independente se é uma parada que eu tô fazendo com o intuito de meditar ou não. Então eu também faria ginástica, que eu faço duas, três vezes por semana, mas se eu conseguisse fazer todo dia seria legal. Mas enfim, pelo menos assim, mexendo. Estudar três vezes na semana. Ler todos os dias. Acho que também é escrever três vezes na semana o meu livro, pra mim, sem ser nada de trabalho, sabe? Meus projetos pessoais. Se eu puder escrever três vezes por semana seria uma pessoa mais feliz. Então acho que é isso. Já tem hábito pra caralho aqui. Não sei nem se eu vou conseguir enfiar isso na minha rotina. Porque escovar dente, passar pro dental já passa, também é o hábito ideal. Se eu pudesse compartilhar uma mensagem com o mundo, qual seria? Gente, pra mim a vida se resumiu no slogan lá da Cinderela Live Action, que é Have Courage and Be Kind. Que é tipo, tenha coragem e seja gentil. Pra mim a vida meio que se resumiu nisso. Mas a mensagem que eu busco compartilhar com o mundo, que pra mim foi o maior ensinamento que eu tive em 2020, o que mais se provou real e o que mais se provou me carregando, é acredite no processo. Porque em qualquer momento da nossa vida a gente vai estar assim no meio de um processo e não necessariamente esse processo vai ser rápido, né? Os processos na verdade tendem a levar muito tempo e se a gente não acreditar que aquilo que a gente tá fazendo vai desencadear em alguma coisa, não tem nem porque a gente ter começado. Então a gente tem que acreditar no processo, acreditar que os momentos bons fazem parte do processo, que os momentos de aprovação fazem parte do processo, que os momentos de aprendizagem, os momentos de desafio, tudo isso faz parte do processo, né? O que faz a gente chegar lá é o ato da gente não desistir ou então morrer tentando, mas sinceramente não consigo imaginar uma forma melhor de você ficar investindo a sua energia de vida se não for por alguma coisa que você acredita. Então agora finalizamos essa parte do journal e eu vou pegar o meu caderninho com as minhas canetas e agora a gente vai começar a fazer a parte das colagens. Então vamos lá pro meu caderninho. Gente, eu não sou uma grande artista, mas a proposta desse journal é você não se sentir mal por você não ser uma grande artista. Então ele é todo feito com a única proposta de você conseguir se expressar, você conseguir colocar as suas ideias. Ah, esse aqui ficou bonitinho, gente, sério. Esse aqui também ficou ok. Então beleza, abri aqui numa paginazinha em branco. Vou já separar as minhas washtapes preferidas. Eu adoro essa aqui, que ela tem tipo um saturnoes. Essa de galáxia também é maravilhosa. Tem essa aqui de constelação. Essa aqui que só tem estralinhas. E essa fininha aqui também acho que vai dar um charme. Então beleza, temos essas. Adesivinhos vou deixar já aqui de lado. A letra tá gigante porque quando eu imprimi eu achei que ia estar no tamanho bom, mas no versão do arquivo de vocês eu deixei a letra menorzinha, tá? Então eu vou usar essa letra aqui gigante porque eu não vou ficar desperdiçando papel. Mas tá tudo certo pra vocês. Quero muito começar usando tanto essa aqui que tem o fundo de livro, quanto essa aqui. Então eu vou separar primeiro essas duas imagens. Ah, e se por acaso você pensar, ah, Nath, eu não tenho um caderninho pra isso. Bom, ou você arruma um caderninho pra isso, ou então você faz uma folha avulsa. De preferência uma folha um pouquinho mais durinha se você tiver, uma cartulina, alguma coisinha assim, só pra não ficar muito molenga, né? Porque esse aqui eu imprimi num papel que é durinho. Justamente pra poder ficar mais resistente. Mas aí você vê o que que você tem. É muito legal você poder praticar colagem. Se você quiser depois, poxa, gostou da prática, cara? Cata aí imagens que sejam gratuitas na internet. Imprime pra você e deixa a sua imaginação... Imaginação... Falei certo porque eu achei que falei errado. Deixa a sua imaginação fluir, né? A gente tem que ter essa liberdade artística. Hum, eu tô fascinada nesse portal aqui também. Vou recortá-lo. Eu tenho aqui também os papeizinhos de scrapbook velhos que eu vou colocar pra jogo. Gente, eu nunca fiz isso. Ah, eu não sei se vai dar certo. Eu tenho certeza que tem pessoas que têm habilidades gráficas um milhão de vezes melhores do que as minhas. Mas eu não acho que se você for que nem eu, você não for tão versato. Versato? Não. Se você não for tão hábil assim nas suas habilidades gráficas, isso não quer dizer que você não tenha o direito de tentar. Não quer dizer que você não tenha que dar uma chance de se expressar através dessa forma também. Então eu não vou pensar muito, não. Vou pegar aqui o que eu achar bonito, o que eu achar que pode ter alguma coisa a ver e depois eu peço, sabe? Não sei se depois eu vou continuar isso aqui fazendo uma coisa com outro conceito, aí eu vou fazer uma coisa mais trabalhadinha. Se for o caso, eu posto lá no Instagram. Mas eu por enquanto vou só let it go, sabe? Pegar os negocinhos e colar. Uma dica muito legal também é você fazer isso aqui de manhã, fazer um cafezinho, colocar do lado, ligar uma musiquinha, sabe? Curtir. Se tiver calor, eu recomendo que ligue o acondicionado, porque você se ligar o ventilador vai voar tudo, não vai dar muito certo. Gente, não é que tá ficando bacaninha? Estou gostando. Não imaginei que eu fosse gostar, juro pra vocês. Queria só brincar, eu achei que podia ficar, eee, sabe aquela coisa que fica mais ou menos? Mas até que tá ok. Acho que eu vou pegar essa placa aqui do Fairies Exist e vou recortar só ela. Vou tentar pegar esse castelo agora. E colocar aqui em algum lugar. Não sei se vai dar certo não. Agora então eu vou pegar essa base daqui, que eu acho que vai ficar muito legal no negócio que eu pensei. Não é que ficou pico tucho, gente? Gente, que negócio mágico! Colar os negócios de forma aleatória realmente relaxa e é bonitinho. Uma dica muito legal pra você fazer esse tipo de colagem é de repente você pegar uma citação que você já gosta e você escolher os elementos em volta dessa citação, que eu também sei que fica muito legal. Não sei porque eu pensei nisso antes, mas pensei nisso agora. Então quando você for fazer o seu, você já sabe. Gente, ficou assim o meu journal. Eu ainda vou pensar no que eu vou escrever, que eu quero curtir essa parte da escrita com calma. Quero ligar uma musiquinha, mas eu queria muito compartilhar com vocês como que pode ficar legal você simplesmente juntar elementos aleatórios. Quero agradecer muito por vocês terem vindo aqui assistir esse meu vlogzinho. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar um comentário falando o que você achou. Baixa o link que tá aqui na descrição desse vídeo. E eu desejo que você tenha um hoje, um amanhã extremamente maravilhoso. Um grande beijo!